Depois de você descobri que eu não sou mais sozinho, mas aí a gente descobre que existem algumas pessoas que chegam na nossa vida que não são nada da gente, você nem sabia que aquela criatura existia e de repente ela se torna parte integrante de você, sabe qual que é a minha definição? Então, amar é a gente andar nas veias um do outro, é a gente ser sangue do mesmo sangue, gente, aí você descobre aquele amigo que a vida lhe deu, e com todo respeito aos meus irmãos, existem amigos que são mais que irmãos, nem sabia que aquela criatura existia e ela chegou para enriquecer a minha vida, isso vale mais do que um prédio, viu? Larga de bobagem, não traia um amigo por nada nessa vida, porque um amigo é uma preciosidade que o dinheiro não pode comprar, você pode comprar...